Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é segunda-feira Tô começando aqui esse vídeo com vocês, né? Vamos pra mais um dia Comigo aqui no sítio Bora lá, né minha gente? Olha aqui, é que rosana Basta aprontando Ó como vocês podem ver, hoje eu tô de olhinho Desinchado Nariz desinchado, hoje eu tô uma beleza Uma princesa, né? Gente, tô melhor da energia, graças a Deus Eu passei o dia ontem meio sofrida E me deu uma dor de cabeça muito forte Ontem à noite que eu não podia nem levantar, né? A cabeça, até pra tomar o comprimido, gente Foi a Bruna que me ajudou a levantar a cabeça Muito ruim mesmo Eu tô achando que essa outra cabeça minha que me deu foi Por conta da energia, né? E mexe com a cabeça da gente Mas já amanheci bem, graças a Deus Já comecei aqui meu dia, tá certo? Já coloquei, gente, feijão ali no fogo Vou estar mostrando pra vocês, né? Que é cedinho Ainda, e é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Quem gostar, gente, não esquece aquele joinha Que ajuda bastante Peço a vocês, gente, vão assistindo aí os anúncios Que ajuda muito, eu sei que vocês já assistem Mas eu tô só reforçando, né? Lembrando vocês, assistam aí os anúncios Pra a gente conseguir bater nossa meta Até dezembro, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo E Deus já quer estar agradecendo A vocês Por estar aí assistindo meus vídeos Anúncios, curtindo, comentando Comentem aí no vídeo, gente Que ajuda muito também o canal, tá certo? Deixa aí um comentário Um bom dia, uma boa noite Comentem aí, tá certo? E é isso aí, gente Espero que vocês gostem muito Do meu dia hoje por aqui Que eu vou estar mostrando tudo por aqui E bora lá Já enrolei demais Conversando, né? Eu converso, minha gente Simbora Pra o vídeo de hoje Ó, gente Cozinhou o feijão Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como ficou Olha Bem molinho, né? Por isso que é bom botar a charquinha Gente, logo, ó Aí aqui Eu vou estar Colocando os temperos Que eu fiz aqui, ó Alho Tem quatro tipos de alho, gente Aqui que eu sou a louca do alho Cibola roxa e cibola branca Aí eu vou botar tudo aqui Eu vou olhar, gente Se vai precisar sal Por conta que já tem sal na charque Já tem sal Na calabresa, né? Aí, ó Deixa eu botar o tempero Aí não precisa De muito sal nesse feijão, não Não sei nem se vai precisar Um pouquinho de colorau Pra dar uma cozinha, né, gente? Depois é que eu vou olhar, gente Se precisa de sal Deixa eu colocar A calabresa Ó, gente Piquei uma calabresa, ó Vocês podem ver Uma calabresa grande Pra colocar aqui Porque Quando eu for tirando Pra esquentar todos os dias, né? Aí todo dia eu tiro Um pedacinho de calabresa Junto do feijão Olha Gente Que feijão maravilhoso é esse, hein? Olha Eu vou botar só mais um pouquinho D'água Pra ele também não ficar sem caldo Vou colocar só esse pouquinho Pra ele não ficar sem caldo Aí, gente Eu não vou colocar mais a pressão, não Eu acho Ele já tá bem, ó Molinho Vou deixar só pegar os temperinhos Sem A pressão Ó, gente Como ele é um feijão Que tem charque E calabresa E calabresa Eu vou colocar esse pouquinho De sal Talvez parecer muito Mas não é uma culé, não Viu, minha gente? É meia culézinha De sal Certo? Aí vou colocar aqui Pra frever Sem a pressão Que nem eu disse a vocês Porque não precisa Colocar Pressão Isso aqui, gente É arroz que eu tinha De cozinhado ontem Olha De cozinhado Tinha cozinhado Arroz ontem E sobrou Isso aqui Dá pra hoje Certo? E é isso aí Isso aqui é leite Hum Olha esse leite Deixa eu mostrar pra vocês Essa nata desse leite Olha Deixa vocês Ai, água na boca Com as minhas natas Do meu leite E é isso aí Vamos se bora Larrar os pratos Agora vamos pros pratos Né, minha gente? É todo dia Larrar pratos Mais vocês Aí Ai Ai, meu Deus do céu Todo dia Larrar o prato Aqui mais vocês Mas é a rotina Minha é essa, minha gente Tá bom Vou gravar pra vocês Todo dia Minha rotina Larrar o prato Lavar o banheiro Fazer comer É, cuidando dos bichos É desse jeito, né? Pra nós ter vindo todo dia Desanimar jamais, né, gente? Talvez a gente estraquece e tudo Mas A gente somos falhos Seres humanos, né? E temos nossas preocupações Nossas coisas E tem hora que a gente se aperreia muito E desanima Mas quando a gente tem um Deus poderoso Na vida da gente Que é o nosso pai Ele não deixa não A gente A gente pode até desanimar Agora cair Ele não deixa não Ele não deixa a força Pra nos reerguer E é isso aí que eu tô fazendo Me apegando com Deus E tirando força Pra me reerguer aqui Né, não? Ai, Jesus do céu É importante a gente ter Deus na vida da gente Em saúde, gente? É muito bom Muito bom Não tem riqueza maior Do que a saúde Você se levantar bem cedo E dizer assim Tô viva Tô com saúde Vou cuidar das minhas coisas Graças a Deus Né? Porque é muito bom, gente Porque é muito bom, gente Você vai poder fazer Suas coisas O ruim É você se levantar bem E dizer assim Hoje eu não posso Larrar nenhuma culé Né? Então é gratificante demais Então bora lá na culé Prato, panela Pano Vamos fazer tudo hoje Então é assim, né? Já temperei o feijão A gente tá aqui no fogo, ó É só ajeitar a mistura Agora Mas hoje foi muito corrida Eu não lavei os pratos Naquele dia eu falei pra vocês Essa semana Tem dia que eu lavo os pratos Antes de cuidar E tem dia que não dá tempo, não Eu tenho que Botar a tonela no fogo primeiro Pra depois lavar os pratos Porque quando dá meio dia, gente Eu comecei que tá pronto Né? É isso aí E se diz Ó, gente Se vire de casa Todo dia é a mesma coisa O dia é cumprido O trabalho é fazendo, né? Não teve a chama A hora que fizer, fez E é assim, ó A tendinha de prato Ó, beleza Eu lavo no prato Mas vocês Os que eu lavo Agora quando eu tô só aqui calada Mas vocês eu converso, né? E eu calada aqui, minha gente Eu passo um ano Ó, depois eu vou lá Na venda da Tati Vou comprar uma bucha, gente Tá velhinha, mas tá limpinha, né? Vou comprar uma bucha de prato Essa minha tá só o pano Vou lamar o velho Acredito Chega, pano Fica aqui Se você fazer a torre com o pano de prato nos ombros Eu sou dessas Depois enxugando as mãos Bora lavar prato Vocês já lavaram de vocês Aí vocês vão dizer Já, Rosana Que já é de noite Quando o vídeo sai é de noite, né, minha gente? Mas eu sei que essa hora Vocês também estão aí Na outra Nós dando de casa Somos guerreiras demais, mulheres Né, não, minha gente? Bora lá É fina aqui, né? Gente, eu quero mostrar pra vocês Onde as galinhas estão pondo Vou mostrar aqui a vocês, certo? Depois eu vou explicar a vocês por quê Ó, gente Onde elas estão pondo Aqui, ó Olha Tem um aqui Tinha na estante em uma Aqui, ó Já saíram Acho que tem dois ofes que foi de ontem Ó Aí elas põem aqui Porque aqui era o guarda-roupa velho, gente Deixa eu explicar pra vocês Aí eu cortei aquela parte das gavetas Pra fazer tipo uma compudazinha Pra guardar pano de chão Bagunça E fica essas tabas aqui Porque Dá pra pessoa aproveitar na alguma coisa Né? Depois eu vou ajeitar só a posição dele Assim, ver se ele cabe mais Mais pra dentro, né? Porque ele tá muito pra fora da casinha Ah, pois as galinhas, meu gente Tá fazendo ninho Olha Ai, deixa eu sair daqui Senão ela corre, gente Não põe Ah, pois, ó Não tão pondo Diga, tamo aqui, gente Botando o ovinho É isso aí, gente Olha Então eu queria mostrar pra vocês, né? Desde ontem Mas eu não me lembrei Quando eu me lembrei Ela já tinha botado o ovo, né? Aí hoje foi que eu Digo, deixa eu mostrar Então, olha Já tem três aqui E ela tá colocando outra Ó, minha gente Vou mostrar aqui a vocês Ela já saiu, ó Quatro ovos, certo? Aí eu não vou tirar agora, não Só mais tarde Por conta que as outras vêm E quando elas vêm o ovo Aí elas põem Elas acham bom Quando tem um ovo no canto De pôr Cai no instante Elas Faz o ninho Delas assim Se deita e põe Fica mais fácil pra elas pôr Certo? Aí eu não vou tirar agora, não Aí tá aí, ó Agora eu vou, minha gente É... Temperar a carne Pra botar pás Hoje eu vou assar carne de boi Não olha a bagunça Que vocês sabem Que a gente cozinhando na cozinha Não faz nada limpo, não Tem que ter um monte de casca de alho Eu vou botar as cascas no alho Essa cebola eu vou botar também Mas a cebola, gente Eu só vou usar quando ela estiver quase assada Se botar agora na hora de assar Que é o que acontece Que é a cebola Gente, com o fez da cebola queimada Ó Mostra aqui, Bu Bruna agora tá aqui gravando meu vídeo, né, Bruna? É sim, aí, pessoal Olha aqui, gente Olha aqui esse pedacinho Olha as gordurinhas, Bruna Já me derrancha Gordurinha, né? É Olha Aí eu vou botar alho Aqui tem cinco dentes de alho, gente É porque esse daqui é pequenininho Mas foi cinco dentes, certo? Ó Agora eu vou te dar uma passada, gente Tá assim, ó No alho logo Aqui na carne Olha Vou te dar uma passadinha no alho primeiro Agora, gente Um pouquinho de colorau Tempero Não pode faltar na carne, né, o temperinho Um pouco de vinagre E sal Aproveitar que a assazeira secou Pra poder eu lavar E colocar mais sal Toda vez que ela seca, gente Eu lavo ela Eu vou misturar, né Aqui Pra colocar pra assar Carne de boa, gente Demora assar Por conta que ela ainda vai frever na água, né? Aí demora Eu vou passar assim pra pegar Bem o sal, gente Ó, dei umas batidazinhas com a faca, ó Tá vendo? Aqui Eu já tô mandando ficar as vacas É A gente não pode ver uma vaca subir ali pra cima É E eles começam a latir É os meninos de mãe Dando sem nada Dizendo que tem coisas acontecendo Nos terreiros de mãe Né, Bruna? Eita, agora eu vou Trazer pra cá pro fogão Já terei essas tampas Que eu joguei pra cá, Bruna Olha lá E vou colocar, gente Água eu não vou colocar, não Porque a carne Ela já corta água, né, Bruna? É Eu vou só colocar, gente O óleo É por isso que a pessoa vem ocupando na mão, gente Porque ela acaba cozinhando mais a mão, né? É cozinhando e lavando Arrmando Aí pronto Ó Deixa eu ajeitar, Bruna? É É as bocas que saem do canto Ó, é Pronto Aí aqui Eu vou colocar óleo Nós fazendo nosso almoço Daqui a pouco nós mostramos o nosso feijão Como ficou, né, Bruna? É sim Tá uma deles, minha gente Tá um cheiro tão bom Eu disse só, Bruna Sabe dar um nesse cheiro Vem, vem Aí a gente pega a panela Aí Bruna Sai que delícia Não foi, Bruna? Foi Foi uma delícia, minha mãe Pronto, gente O óleo Aí depois Quando ela for assando Eu mostro pra vocês Qual é o ponto que eu deixo ela E Como é pra botar a cebola Depois que ela assa Já soma, minha gente Agora eu vou colocar essa cebola A cebola inteira Hum, tá o cheirinho Gosto cheiro, né, Bruna? Cheira, viu? Cheirinho maravilhoso, né? Uhum Gosto de abrir assim, gente Pra tirar as rodelinhas, né, Bruna? É Olha Aí aqui eu jogo ela assim por cima Eita, caiu uma Assim, ó Aqui eu abasto, né? Que eu virei o lado agora Aí eu abasto Porque aí Asso o outro lado E dá uma cozinhada nessa cebola Né, não, Bruna? É, sim Agora a gente coloca a cebola Hum, que cheirinho Chega o zóio e enche d'água É Por conta do cheiro da cebola, né, Bruna? É Eu quando eu corto cebola Eu choro pouco, hein, Bruna? Aí coloca o cebola e o zóio corre no ar É Agora eu vou mostrar pra vocês Nossa almoça, né, Bruna? É, sim Ficou uma delícia, pessoal Ó o feijão Gente Olha, Bruna Hum Olha só, gente Esse caldo Olha O cheirinho tá muito bom, viu, mãe? Não tá, Bruna? Tá Eu destopei a panela, hein Hum, hum Que sensu Foi Feijão maravilhoso Assim ficou o macarrão A carne E aqui tem arroz, né? E agora vamos passar pra dentro, né, Bruna? É, sim Bora lá E agora nós vamos buscar o que, Bruna? Os ovos Gente, eu pego aqueles ovos que eu mostrei pra vocês, né? Que é assim De dia as galinhas põem De tarde eu vou recolher Mas, ó, porque eu tô com a vazia seca na mão Olha A situação Pensando que eu vou dar a minha agora Vou pegar os ovos, gente Vou jogar um milhozinho pra elas E um xerenzinho pros pintos novos Embora que os outros pintos novos comerem Nesse tanto Que eles estavam tudo por aqui Piu, piu, piu Aí eu fui e dei um xerenzinho E parece que eles já foram se acomodando nas casinhas Mas eu vou dar um milhozinho a elas Que elas estão querendo Pra poder, gente Vou começar a varrer aqui, ó Que tá caindo muito As folhazinhas do petrapeado E a situação? Aí você vir tudo com as bolinhas da zuveco Eu vou botar aqui na sombra Eita, braba Mais homem Olha, gente, o tanto Aqui Olha, Bruna Que elas fizeram Aqui foi elas que botaram hoje Tá vendo? Aí eu vou tá pegando aqui, ó Deixa eu botar a minha cabeça aqui dentro, Bruna Né, não? É Ó Aí, gente, eu vou pegar cinco Vou deixar esse mais pequenininho Olha o tamanho desse, ó Maridinho E o tamanho? Isso é de franga, Bruna É A franguinha, quando a franguinha é pequena, gente Novinha Aí ela põe desse tamanho, assim, ó Já esses assim É de mais franga mais velha Né? E das galinhas mais velhas Aí os ovos são maiores Agora eu vou deixar esse Que é pequenininho Que eu disse pra vocês É E vou pegar esse maior Porque amanhã bem cedo Já amanhã é só aqui, ó Que bem cedo Elas amanhã é tudo doido, minha gente Pra pôr Aí quando tem um ovinho assim É que nem eu disse pra vocês Que elas gostam de pôr, né? Quando tem um ovo Aí aqui, ó Vou recolhendo Cinco E ficou um Lá Pra amanhã elas pôr mais E agora eu vou jogar também o vinhozinho Dando nós, fortalecendo nós aqui Né isso? É sim É isso aí, pessoal Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos permitir Né isso? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E um grande abraço, minha gente Em cada um de vocês Um cheiro no coração Tchau, pessoal